O período anterior, 2000, de 1980 até 2000, são 20 anos, é o que eu chamava de o período do susto. A sociedade brasileira vivia de sustos diários, porque a situação econômica era tão caótica que sempre aparecia uma ameaça nova. Simplesmente a inflação diária, diária, era 2% ao dia. Então você imagina estar no Banco Central, que é o chamado guardião da moeda, numa situação em que a inflação era 2% ao dia, não tem nada a ver com a situação que o valor pegou depois de 2000. Nessa época, o Plano Real já estava consolidado e se olhava para o futuro da economia brasileira de uma forma diferente do que se viveu durante 15 anos, que foi a crise da hiperinflação, uma bagunça institucional terrível. A história do governo Fernando Henrique é um período em que você tem surtos de entrada de capital, que a economia começa a recuperar e, em seguida, tem a parada do fluxo de capital e você tem crise. Quando para o fluxo de capital, eles elevam mais a taxa de juros para eu conseguir atrair. E tornar você cada vez mais dependente, porque você está se endividando, atraindo capital e se endividando. Aí precisava de recurso para fechar o valor de pagamento. O governo Lula, no início, fez uma arrumaçãozinha de casa no início, foi importante, eu acho, e pegou, teve uma sorte imensa, porque a partir de 2003, 2004, o preço do econômico explodiu. Aí nós cometemos um erro mais uma vez. Ao invés de a gente priorizar o crescimento, priorizamos o consumo. Ao invés de priorizar o investimento, elevar a taxa de investimento para a economia crescer mais rápido, nós priorizamos o imediato, o bem-estar imediato. Depois de 2008, tivemos a estagnação da indústria, o retrocesso da indústria, a desindustrialização. Até 2008, a gente tem um fenômeno que é importante assinalar, porque depois da desvalorização caminhada fortíssima de 1999 e depois em 2001, 2002, a partir de 2002, a indústria passa a exportar. Nós tivemos um mini boom da indústria. Exportação de manufaturados cresceu até 2006, porque aí o câmbio já estava apreciando bastante. Então, nesse período, a gente teve a ilusão de que o Brasil poderia estar caminhando para uma situação de crescimento sustentável. Depois de 2008, a indústria praticamente está estacionada, regrediu. E o governo cometeu um erro bárbaro novamente, porque, como a economia começava a desacelerar, tentou estimular do lado da demanda. O problema não era a demanda. A demanda crescia, mas a indústria era incapaz de responder, porque os importados eram muito mais competitivos, com preço menor. E não conseguia exportar também. Então, o que aconteceu foi essa invasão de importados, com a distribuição maior da indústria, e, finalmente, essa estagnação nos últimos dois anos. Nesses 15 anos da economia brasileira, é um período muito negativo da história brasileira. Nós já tivemos períodos em que nós crescemos, durante décadas, a maior taxa de crescimento do mundo, até 80. Depois é um período trágico. Tivemos alguns momentos de crescimento, como no período do Lula, o preço de comodos subiu. Mas, no geral, eu acho que esse período é marcado por um processo em que você não tem um horizonte longo de crescimento. Você tem surtos de crescimento. No período do governo Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos uma séria sucessão de ciclos, de recuperação e crise, recuperação e crise, que se convencionou chamado de voo de galinha. Mas, isso aqui, tem que entender o porquê que aconteceu aquilo. Basicamente, aconteceu aquilo que a economia brasileira, o Brasil, optou por fazer uma integração financeira e não comercial. Enquanto que os países asiáticos que cresceram, Japão, Coreia, China, Índia, todos os tigres asiáticos, integraram comercialmente e usaram os fluxos de comércio internacional, que é muito mais dinâmico que a economia, para crescer. E nós abrimos financeiramente e fizemos um erro trágico de imaginar que, se nós tivermos a taxa de juros muito mais alta que no exterior, o Brasil atrairia a capital como atraiu. Só que isso gerou uma tendência permanente de apreciação da taxa de câmbio. Com juros altos, câmbio apreciado, o setor de trídeos, que é a indústria, tem os seus lucros deprimidos, achatado e deprimido. Então, teve todo esse processo de desindustrialização. No Brasil, a tradição sempre foi pedida de política econômica, política industrial, de cima para baixo, imposta pelo governo. Esse tipo de política não funciona mais, porque o que nós precisamos é fazer uma autodescoberta descoberta, no que nós somos competentes e não sabemos. 2000 foi um ano bastante bom do ponto de vista de crescimento econômico, mas logo em seguida, em 2001, o Brasil já enfrentou, já enfrentava uma crise energética muito severa, que trouxe o crescimento para baixo. Logo em 2002, com as eleições previdenciais e com a iminência de uma transferência do poder para o Partido dos Trabalhadores, nós tivemos um ano também muito nervoso, turbulento nos mercados financeiros, uma grande expectativa, uma grande incerteza em relação ao que viria. E aí eu acho que nós tivemos, de fato, um grande marco nesse período de 2002, 2003, que foi a transição do governo FHC para o governo Lula. Foi um período muito rico em que o Brasil parecia ter recuperado um fôlego de crescimento que não teve na década anterior. A transição do governo FHC para o governo Lula, com um alto grau de continuidade na política econômica. E tanto que isso abriu espaço para termos um período extremamente positivo em termos da economia brasileira, em termos de crescimento, em termos de distribuição de renda, de melhora de distribuição de renda, de aumento do consumo, da ascensão das novas classes médias, do crescimento, que foi o período entre 2003 e 2008. E um outro grande marco desse período, um grande evento desse período, foi a crise de 2008, porque foi a maior crise do capitalismo desde os anos 30, cujas repercussões estão aí até hoje frequentando as páginas do valor. Nós resistimos muito bem, com um sistema financeiro bem regulado, com capacidade na época de termos políticas anticíclicas. A partir dali nasceu um debate muito rico, eu diria para os economistas, que é esse debate do papel dos bancos centrais, como é que os bancos centrais lidam com crises financeiras, a questão da coordenação internacional. A partir de 2008, houve uma insistência muito grande do governo nesses estímulos, que deveriam ser estímulos temporários, estímulos ao consumo, e ao mesmo tempo em que o governo, através do excesso de intervenção na economia, começou então a negativamente influenciar a produtividade e o investimento. Outro evento, acho que importante desse período, que foi justamente o fim desse período de bonança do crescimento interno, por erros de política econômica doméstica, associados a uma mudança do ciclo de commodities. O resultado de tudo isso foi, de fato, o colapso do crescimento no Brasil, o esgotamento de todas as nossas fontes de crescimento, já a partir, nitidamente, a partir de 2011, com agravamento em 2014, e agora em 2015 com uma recessão, a primeira recessão no Brasil nos últimos anos, pelo menos em termos anuais, e é pela primeira vez desde 2003 uma conjuntura em que o mercado doméstico se reduz. Então nós temos uma queda de consumo e aumento do desemprego pela primeira vez nesse período. O grande desafio, e certamente aquele desafio que vai, que já está nas páginas do valor, e que vai continuar nos próximos meses, é justamente o desafio de reencontrar os caminhos do crescimento para o Brasil, já num contexto mundial um pouco menos favorável do que no passado. Estamos vendo aí, ao início do segundo mandato da presidente Dilma, uma tentativa de recomposição do chamado tripé macroeconômico, com a restauração de um mínimo equilíbrio das contas públicas, uma maior flutuação cambial, e o Banco Central um pouco mais assertivo na política monetária, isso é positivo, mas a meu ver a retomada do crescimento passa por políticas que resgatem o crescimento da produtividade no Brasil e do investimento.